Música Música Hoje no Hotel Sheraton acontece a terceira edição da Hollywood Party, a festa fantasia mais glamourosa de São Paulo. Organizada pelos meninos da equipe Wang e diga-se de passagem Deus a Deus, que equipe! Eles que são responsáveis por organizar várias festas em São Paulo e fora de São Paulo também. Open Bar, gente bonita, top DJ. E eu, Nana Mendes, a Supergirl. E eu, Lilian Leite, hoje de Capitã América. E o Agito na TV vai mostrar tudo pra vocês. Música Música Vocês não beberam muito e não estão vendo tudo em dobro? Eles são gêmeos, sensação! Peraí que nem eu sei na verdade, mas eu vou arriscar aqui, ó. Alan... Errou! Ah, meu Deus! Alan... Eu queria que vocês falassem pra mim um pouquinho da Kipiang, quando surgiu e o porquê desse nome. A Kipiang surgiu há dois anos e quase, quase meio. E pra juntar um pessoal um pouco mais velho, nossos amigos, a gente dava muita festa entre amigos. E a gente começou a profissionalizar um pouco as festas que a gente já fazia. É o terceiro ano da Hollywood Party e eu queria saber o que que mudou da primeira edição pra essa. A gente começou com uma festa pra 600, 800 pessoas, hoje a festa pra 1.200 pessoas. Então, ela tá num tamanho agora muito maior que a primeira edição. Graças a Deus! Música O que que você acha que diferencia uma festa fantasia de uma festa normal? Ah, eu acho que é todo glamour, né? A festa, você encontra pessoas, cada uma do seu estilo. Isso eu acho que deixa a festa muito animada, com gente bonita. E você, o que que te levou a escolher essa fantasia? Mulher gato é um ícone, né? Da beleza. Poderosa essa mulher gato. Tá procurando o bar. Eu pensei que eu ia demorar pra encontrar o par nessa festa, eu vou te contar, viu? Na hora que eu olho pro lado, quem tá aqui? Ele! O Capitão América! Saiu de casa pensando, já vinha assim? Como é que é? Já, já, já. Até pelo meu porte, jeito lourinho, combina com... Oh, meu Deus! O suporte dele, o jeito lourinho dele, é de Capitão América mesmo, não tem jeito. Inclusive, já roubou até meu escudo aqui, né? Deixou meu escudo de lá. Mas é porque é o seguinte, mulher é muito melhor levar o escudo porque a gente defende onde a gente quer, na frente, atrás. Como que vocês escolheram essa fantasia? De onde surgiu a ideia? Na verdade, o Coringa sempre quis fazer por ser um personagem marcante, um vilão marcante. Pode fazer uma performance do seu personagem? Why is so serious? I like that. Você, qual que pode fazer? uma performance da sua personagem pra gente? Well, well. Eu tô aqui com a... Roberta. E a... Mariana. São bem-lindrosas. Agora eu quero que vocês, por favor, façam uma performance digna da Bonsarina de Caparacos. Então pode realizar uma performance aí pra gente da sua fantasia? Não. Tá fantasiado de quem? Woody, do Toy Story. Ah, legal! O que foi a inspiração da sua fantasia? Ah, eu sempre fui uma fã da Xuxa, sempre quis ser uma Paquita, então eu resolvi me vestir dessa vez. Manda beijo pra mamãe, pro papai e pra Xuxa. Um beijo pra mamãe, pro papai e pra você. Eu encontrei aqui o Wolverine. Eu queria, por favor, que você fizesse a performance do Wolverine pra mim agora. Qual seria a performance? Eu e a que lhe pergunto. Mas a performance, dá seu copo, dá seu copo. Dá um copo pra ela segurar. Esse também. Você tá com dois copos, por quê? Que é uma dela, um copo é dela. O Wolverine não bebe tanto assim. Vai lá, Wolverine, vai. O Batman não vai ficar com ciúmes? Eu prefiro o Coringa. Eu vou fazer uma entrevista agora com o cara que se diz, se diz seu Bob Esponja. Eu só queria te fazer uma pergunta. Posso morar na Fulton, se eu quiser? Não. Eu queria só que você ficasse de cabeça pra baixo e me dê um beijo em você, velho. Puta, de cabeça pra baixo? Como é que eu vou fazer agora? Dá uma dica. Será que eu consigo? Então abre espaço, vai. E você não tá comendo lobo mal, amiga? Tô à procura. Quem quiser, o chapéuzinho vermelho tá aqui. Larga essa... Gente, peraí, só um minuto. Hollywood Party não podia ter uma presença mais internacional. Axel Rose! Yes! I used to love her, but I have to kill her. Qual a geração pra essa fantasia? Eu da Lisca. Você pode realizar a performance pra gente? Agora, eu acabei de achar que o Emirado dos Árabes... O que seu nome é? Antônio. Quê? Ahmed. Ah, porque é Antônio? Como assim? Vamos lá, seu nome é? Antônio. Não, não. A última chance. Ahmed. Ahmed, eu tô bem igual a Ahmed. Rabiri, Rabiri, Rabiri. O pessoal vai ter medo de eu explodir eles aqui. Não, você não é um homem bomba. Você não me conhece. Você só é aqueles ricos que bancam um monte de mulher. É, a festa é minha. Eu sabia. Agora, por favor, faz a sua dança, por favor, vai. Tá mais pra dança da chuva do que pra dança do Rabiri, isso aí. Aqui é o open bar, ficou um pouco de vista. Ah, não, gente. Olha o escudinho dele. Por favor, mostra. Você vai se defender do que com isso? Meu, é pequeno. É o escudo Kids. Peraí. Esse escudo Kids seu significa o quê? É tudo Kids? Não, só o escudo. Um Capitão América Kids desse não sai nem... Não nasce mesmo aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Chegou a sua comida, sua comida. Chegou a minha pizza, pra vocês que acham que quem tá na festa fantasia vai morrer de fome. Chegou o Thiago. Oi, Thiago. Tudo bom? Eu não preciso falar, você demorou muito. É. É sabor o quê? Quatro beijos. Ah, delícia!